Dá uma olhada, né? Dá uma olhada. Vamos de novo, agora já era. Não, mas tá gravando? Tá. Tem certeza? Tem. Pode tirar o Bernie. Ah, capeta. Ah, capeta. Aí, capeta. Ah, capeta. Não, que enorme. Dei, mãe. Vai. Os dois aqui. O menino seria tipo o Diogo O menino sempre vai olhar